Dia e a mente, na manjada da Vicente, pensava pra te pegar. Dia e a mente, na manjada da Vicente, pensava pra te pegar. Vai te pegar. Dia e a mente, na manjada da Vicente, pensava pra te pegar. Vai 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 te pegar. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. 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 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL